Oi, gente! Hoje mais um dia, hoje eu tenho novidade pra você. Gente, chegou meu telefone. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ganhei de aniversário do meu marido, obrigada! Pra quê? Pra ter uma imagem melhor pra vocês. Pra ter um conteúdo melhor. Então, esse celular aqui vai me ajudar muito a gravar. Né? Então, é um presente que eu ganhei, um equipamento pro meu trabalho. Não é nem pra ele me mostrar que eu tenho um aparelho bom. Vai sempre ter uma imagem melhor pra vocês e ter uma qualidade melhor. Então, eu tô muito feliz, né? Que agora vou tentar mostrar um trabalho de qualidade pra vocês agora, com imagens melhores. E eu tô feliz, né? Meu celular não tava bom e esse aqui vai tá 100% bom. Então, se você gostou, dá o like, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal, me ajuda a crescer. Eu preciso de você pra crescer. E pra você que chegou agora, seja bem-vindo. Meu canal é de rotina. Eu gravo um pouco dentro de casa, na rua, lojas, onde dá eu tô gravando. E receitinhas também eu gravo uma vez por semana. E, gente, eu tô feliz. A imagem tá linda. Então, assim, vai dar uma qualidade de imagem muito boa. Olha meu cenário de pobre. Ó, aspirador de pó, meu tripé, meu sofá antigo que tá uma bagunça. E eu tô feliz. Gente, lute pelos seus sonhos. As pessoas vão tentar destruir o sonho de vocês. Em qualquer lugar, se você se destacar em qualquer lugar, as pessoas vão te pisotear, vão te magoar. Não importa, gente. Luta. Luta porque vale a pena. Porque se Deus está com você, o mundo pode ficar contra você. Mas Deus não fica. E, assim, me pense assim, ó. Que tudo de mal que as pessoas vão fazer pra você, elas vão colher. Entendeu? Então, plante o bem. Né? Fique azedinha, que é bom, né? Mas não pense coisa ruim da pessoa. Deus tá vendo. Tá? Eu vou gravar um vídeo no centro. Não sei onde que eu vou gravar de novo, né? Infelizmente, a minha rotina é essa agora. Eu achar alguma coisa no centro. Não gostaria de gravar. Gostaria de gravar aqui dentro de casa. Limpando casa. Levando a pet. Mas, gente, não tem o que fazer. Eu tenho que pagar minhas contas, né? Eu tenho muita conta pra pagar. Muita conta atrasada, né? E eu preciso botar em dia a minha vida. E eu agradeço a você, tá? Por estar no meu canal. Tá bom? Tchau! 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 Tchau!